Não sei se ouviram falar Da cantadeira castiça Que por louco vrego por ti Um som gostava de cantar Ao estrela e notícia Um canteiro no esquina Um som gostava de cantar Qual o estrela e notícia Do canteiro no esquina Onde foi ali que certo dia Numa nisca de travessa Uma saudade ficou Ali me revelou a promessa Ali findou a promessa Ali morreu a promessa Ali morreu a promessa E a mulher que foi outrora A cantadeira castiça Segue o rosto no batido Já não canta Apenas chora A luz trama e notícia A luz trama e notícia A luz trama e notícia Do canteiro no esquina A luz trama e notícia O canteiro no esquina A luz trama e notícia A luz trama e notícia A luz trama e notícia Obrigado.